E olha só gente, a polícia deflagrou aí a Operação Interditado 5 na Praça da Bandeira, bem no centro de Terezina, no mioro de Terezina. Pra trazer mais detalhes, nós conversamos agora ao vivo com o nosso amigo repórter Raimundo Lima. Boa tarde, Raimundo! Boa tarde, Valmet, boa tarde a seus telespectadores. Pois é, Operação Interditado 5, uma estratégia da Polícia Civil pra combater o roubo e a venda de celulares na capital piauiense. E dessa vez, a Interditados foi muito mais eficiente do que nas outras vezes. Tanto que foram conduzidas 20 pessoas por estarem com celulares com restrição de roubos. E a quantidade de aparelhos apreendidos, essa, foi muito maior. A polícia teve sucesso até em outras situações. Mais detalhes desse trabalho a gente tem a partir de agora com o delegado Felipe Bonavides, que é da Força Integrada de Segurança Pública do Estado do Piauí, a quem eu começo perguntando. Qual foi o grande resultado de mais essa etapa da Operação Interditada? Bom dia, né? Como foi dito, já temos 20 pessoas presas. Isso foi resultado de uma mudança de estratégia, a partir de um mapeamento, não só ali do shopping da cidade, mas da Praça da Bandeira e de todo o entorno, para que tivéssemos uma ação efetiva e evitássemos que as pessoas que estivessem sujeitas à responsabilização criminal pudessem escapar. Então, o cuidado em evitar essa fuga foi fundamental para que pudéssemos identificar diversos suspeitos, diversas pessoas com aparelhos roubados, com drogas, com mandados de prisão em aberto e com todo tipo de situação que foi possível realizar a condução para a Secretaria de Segurança. E foram as situações que vocês encontraram na PAN? Isso, nós encontramos pessoas em situação de receptação qualificada, porque eles estavam vendendo, fazendo atividade comercial de aparelhos, pessoas com receptação simples, que estavam em postos de aparelhos, pessoas com mandado em aberto por roubo, pessoas portando drogas que foram atuadas pelo crime de tráfico e também elementos, e isso é muito importante afirmar, muitos elementos de informação, de investigação, que ampliaram a nossa base de conhecimento e que servirão de fundamento para operações futuras. Agora, essas pessoas vão responder criminalmente? Isso, cada um vai responder na medida de sua culpabilidade, de acordo com a autuação pela receptação simples, receptação culposa, qualificada, tráfico de drogas e também todos os elementos que nós escolhemos hoje que ampliaram o nosso conhecimento e a gente já está fazendo todo um levantamento porque terão novas etapas interditadas até que tenhamos um resultado satisfatório na diminuição desse tipo de crime. Agora, a grande notícia, a boa notícia dessa operação é que esses celulares que foram apreendidos com restrição de roubo vão poder ser devolvidos aos seus verdadeiros donos. Isso, positivo. Em paralelo ao nosso projeto de intimação de pessoas que está sendo realizado sem parar, tem também as ações mais ostensivas, como essa que realizamos hoje e que somam-se aos outros celulares que nós estamos recuperando diariamente aqui na Secretaria através da intimação de pessoas que estão em postos de aparelhos roubados. Está certo, então. Parabéns, então, à Secretaria de Segurança por esta operação. Resultado positivo. Uma boa notícia para quem teve o celular roubado e tem a possibilidade desses aparelhos estarem entre esses que foram recuperados pela polícia.